A CUP, Call Unique Presentations, é a parceria que você e sua empresa precisam para que suas apresentações sejam impactantes, memoráveis e vendedoras. Tudo começa com a organização das informações que você pretende apresentar num roteiro lógico e didático. A este roteiro são aplicados os princípios de storytelling, que nada mais é que pontuar a sua história com elementos que prendam, emocionem e motivem a sua audiência. Chegou a hora do design, quando a CUP embala sua apresentação em slides inovadores e atraentes, muitas vezes utilizando vídeos e animações. Além disso tudo, a CUP é a única empresa do segmento que se propõe a colaborar com o conteúdo da sua apresentação através de pesquisas exclusivas sobre o tema abordado. Faça melhor. Faça com a CUP.